Na região nordeste mineira, a Polícia Militar Rodoviária já faz operações com foco no retorno das férias. Quem deixou para voltar em cima da hora terá de ter mais cuidado, porque as rodovias devem estar com um fluxo de veículos maior se comparado com outros períodos. A Polícia Militar Rodoviária faz blitz para garantir segurança dos motoristas no retorno das férias escolares. Documentação, condições dos veículos e dos condutores, tudo é verificado. O comando recomenda cautela aos motoristas. A Polícia Militar vai estar desenvolvendo diversas operações, operações no sentido educativas, bem como repressivas para algumas pessoas. Tem pessoas que extrapolam o direito de ir e vir e circular. Essas pessoas, a gente vai estar de olho nelas. E outra dica de segurança também importante é que essas pessoas dão uma olhada no veículo, as condições do veículo antes de pegar a pista, tenha atenção com a questão de crianças. As equipes concentram fiscalização e patrulhamento nas principais rodovias, como a MGC 418, a Estrada do Boi. O militar chama atenção para as condições das rodovias nessa época do ano por conta da chuva. O que a gente solicita dessas famílias é que elas venham com o máximo de tranquilidade, diminua a velocidade. Na verdade, a gente não pede nem que elas respeitem a velocidade da pista, porque é um período excepcional. Nós tivemos muitas chuvas e a gente pede que elas venham pelo menos 20% abaixo da velocidade da pista, tendo em vista os problemas que ainda são decorrentes. Após encerrar a operação Férias Escolares, o comando da Polícia Militar Rodoviária de Teoflotone, que é responsável por mais de 2 mil quilômetros de rodovias no Nordeste Mineiro, volta as suas intenções para o Carnaval. E o comando espera que os motoristas que vão viajar nesse período também façam a mesma coisa. No dia da viagem, principalmente vai estar ao longo de todas as rodovias, mas é importante que essas pessoas saiam mais cedo, saiam com certa tranquilidade, entendam que é um período de anormalidade. Com certeza nós teremos as vias aí com fluxo de veículos muito grande, temos o fluxo ordinário e temos também essas pessoas que estão aí deslocando para os litorais, para sítio. Então é importante que essas pessoas entendam esse momento. Então, assim, dirija com mais atenção, diminua a velocidade e verifique todos esses êxitos que foi falado. Pela Polícia Militar Rodoviária, nós estaremos aí na pista antes, durante e depois.